Fala Tua Drivers, vocês lembram daquele vídeo que eu fiz aqui no canal falando de um concorrente do Pulse, da Toyota, o Toyota Raiz? Então, eu vim até o México aqui para visitar uma concessionária da Toyota e eu vi que tem um Raiz lá dentro, Raiz, Raiz, e agora a gente vai conhecer juntos esse carro que talvez venha para o Brasil. Top Drive trazendo em primeira mão um lançamento que nem sequer foi divulgado aí pela Toyota, mas eu botaria a ficha aí de que ela vai trazer esse carro sim. Então, fica ligado! Aí galera, se liga em como é que é o interior do Raiz aqui, tá? Ele é pequenininho, apertado dentro, mas é muito legal, muito bonitinho o carro aqui. Achei interessante, tá? Aqui ó, esse câmbio provavelmente é um câmbio CVT, aro-condicionado aí, né? Bem simples, não parece ser digital. Tá aqui o volante dele, pequenininho, gostei, com o paddle shift, tem um quadro de instrumento digital bem pequenininho aí também. O banco aqui ó, como é que ele é? E o espaço interno traseiro aqui também, ó. Então é um carro com banco de pano, ó o acabamento aqui ó, ele é plástico, né? Plástico e um corinho aqui de leve. Então dá pra ver que ele realmente seria um Toyota mais barato, ó. Um Toyota mais acessível, mas que parece ser muito, muito competente, né? Muito interessante aí para o segmento, eu acho que ia vender bem. Olha galera, aqui o interior ó, bem bonito, né? Simplesão, mas bonito. Curti até a pegada assim dele. O banco é pequenininho ó, olha como é que é o banco. É um carro simples, tá? Mas eu achei interessante. Se vier, vamos aguardar, né? Esse volantezinho bem pequeno aqui, gostaria de ligar, mas estou sem a chave dele aqui nesse momento. Olha só galera, então tá aqui o carro Toyota Ryze, ou Ryze, ainda não sabe qual é que é. Mas tá aqui na minha frente então, no showroom. Tô conhecendo ele em primeiríssima mão aqui, junto com vocês, top drivers. Ó, pra você ter uma ideia das medidas do carro, ó. Ele até que é imponente, cara, eu achei que ele ia ser menorzinho. Olha aqui, ó. Essa versão aqui, ó, com cromado nas maçanetas, né? É um bitom, ou seja, teto preto. Carro de outra cor. Roda diamantada. Olha aqui, ó. Esse aqui é um prata, ó. Tem um prata aqui. Cara, eu acho que ele ia vender muito bem esse carro aqui, hein? Se ele vier com preço competitivo do jeito que a Toyota já vende. Ó, esse azul, na minha opinião, ficou mais legal, cara. Olha aqui. Muito legal mesmo. E outra, com esse estilo aqui, ó, que eu sempre falo pra vocês, né? De sinaleiras meio conectadas. Ó. Muito massa esse SUVzinho da Toyota. Espero muito que ela traga pro Brasil, porque tem muito potencial de venda esse carro aqui, tá? O motor dele, 1.0 turbo. Olha o milagre, galera. 1.0 turbo de 98 cavalos. Ou seja, tá claro aí que ele vem pra competir com o Pulse. Essa frente aí já dá pra ver, ó. Aqui ele tem nessa versão farol full LED. E aqui eu vou entrar com vocês dentro do carro. Top drive. Então, no México, antes do carro ser lançado no Brasil, mostrando o que vem pela frente aí, da Toyota. Ó, aqui, ó. Volante lembra bastante daquele RAV4 anterior, né? Volante simplesinho, mas eu gosto. Porque tem o miolo aqui do meio, bem pequenininho. É um volante pequeno, ó. Com o Pulse. Achei legal. O carro tem personalidade própria. Não é aquela coisa de tipo Corolla Cross, ó. Olha aqui, ó. Esses desenhos aqui. Achei agradar bastante o público. Tem que ver o preço, né? Que ele vem. Mas, ó. Start, stop. Câmbio CVT. Câmbio elevado. Gostei disso aqui também. Câmbio elevado. Falei de mão aqui. Manual, né? Então, bem interessante, tá galera? Aqui, ó. Dá pra ver que a telinha dele é bem pequena, ó. Então, ele é pra ser um carro de entrada. É pra ser um SUV mais barato. Eu imagino que na faixa dos 90, 100. Chutem aí. Comentem aí quanto vocês acham que vai vir para o Brasil esse azulzão aqui, tá? E aproveitando, temos também um prata aqui, ó. Azul e um prata. Prata com teto preto. Os dois, ó. Turbo do ladinho. Isso aqui é novidade, cara. Na Toyota nunca fazia isso aqui de botar turbo do lado. Ó, retrovisor de outra cor. Teto de outra cor. Roda diamantada. Olha, se a Toyota do Brasil fizer isso aí, vai estar de parabéns, tá? Já antecipo. Sensor de acessamento dianteiro. Olha aqui. Carrinho legal, hein? Bem massa mesmo. De novo. Reforço. Não sei preço. O carro, tá? Não faço ideia. Ó, o interior dele é exatamente igual ao outro, ó. Eu vi isso aqui no México. Me parece que essa aqui é a versão top, tá? E é um bom sinal se a versão top não tem banco de cor. É porque eles querem realmente posicionar o carro de uma forma aí, um pouco mais barata. Achei bonito ele. Vamos ver aqui se a gente consegue. Ó, câmera de ré, ó. Olha o patamar, como é que é? Ó, o patamar bem pequenininho. Eu acho que deve ter 300 litros. Mas super bem acabado, ó. Muito bem acabado, tá? Essa redezinha não tão bonita, mas... Cara, massa. Gostei aqui de ver este Toyota. Então, galera. Seguinte. Já sabe. Se tu quiser um Toyota ou carro de qualquer marca, acessa aí a digitaldrive.com.br que tu consegue a melhor cotação de qualquer marca de carro. Tô bonito com essa máscara aqui, né? Vamos baixar assim, ó. Qualquer marca de carro, tá? Mas então, eu tô aqui no México agora, visitando com os cenários pra mostrar lançamentos que vão vir para o Brasil em breve aí pra vocês. Tamo junto, deixa teu like, comenta o que achou. Até a próxima. Tchau.